O que você quer que eu tire aqui? Ah, vai no seu feeling. A Luru já tá bonita aqui. Vou tirar um boneco aqui, sabe? Que o cara não precisa saber muito jogar, saca? Beleza. Cara, então, aqui... O meu suporte aqui, ele tem... A pool é vasta, né, cara? É. Eu vou botar pra jogo esse aqui, então. Você acha? Porra, esse aí é ótimo. É? Você acha? Cara, tô olhando aqui na pool... Botei, botei pra jogo. Pô, eu vou nessa aqui pelo roaming. Bota fé? Boto, boto, boto. Fala, rapaziada Pimp, eu sou aqui. Recadinho rápido. Voltamos com o canal no YouTube. Então, quem puder curtir, compartilhar, mandar pros amigos, fortalece demais. Tamo aí junto com o nosso mano TG aí, que vai fortalecer no canal do YouTube. Rapaziada, que estiver precisando de um trampo de edição também, o TG também faz a boa de vez em quando. Vídeo toda segunda, quarta e sexta. Demorou, rapaziada? Tamo junto, bom vídeo. Espero que vocês curtam. Lembrando também que eu tô fazendo live todos os dias na Twitch, todos os horários, o tempo todo. Crianopsicopata, pimp.tv, barra pimpimenta. Demorou? Valeu? Falou e bom vídeo pra vocês aí. Olha que dali. Muito forte, cara. Caralho. Ai, tomei aqui. Tomou, tomou. Aí você tomou. Aí eu tomei aqui e aceitei. Tomou pra caralho. Pô, tava distraído, cara. Pouca gameplay. Eu tava conversando aqui na real, né, cara. Tá bom, tá bom. O cara veio com o forehead. Hummm... O cara veio aqui level 2, né? Mas é isso. Acho que os caras tão te perseguindo, hein, meu parceiro. Tá mech aí ainda? Cara, eu não quis jogar. Mano, eu tô de boa. Tu sou suporte aqui, velho. Tá tranquilo? Eu tô no look pro fudido. Tá de consciência limpa? Pra caralho. Ó, dá adivinha aqui. Olha onde esses caras tão. Ah, eu tô indo mesmo. Vai mesmo não vai, velho. Cheguei, cheguei. Tem flash? Não. Esse tem. Opa, ó lá. Olha a idade, hein, velho. Joga, joga lindo. Falei, falei que dava de vinho, velho. Fazer um negocinho aqui, ó. Tá sempre nesse negocinho aí, né? Ai. Ah, então toma essa rotação. O cara meteu o Drake. É o Du, porra. Vambora. Caralho, que qualidade, hein. Que chegada, hein, craque. Agora só quero que o meu Django colhe aqui, né? Não sabe nada. Tem um Zack que desceu também, tá? Ai. Ah, ele gastou o bagulho. Pô, mas quem que vai tá ali, velho? O Zed? Esse Zed, tu matou ele? Pô, no Zed, eu chutei e você tentou rucar agora, porra. Tá louco, velho. Não, mas ele deu o bagulhinho, porra. Não, pô, mas ele tinha nada só pra atacar. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Que medo. Ficou louco. Caralho, peraí, peraí, eu tô bugado. Eu tô indo aí, foda-se, velho. Tá, eu só quero pegar meu item aqui. Ó, aqui eu devia, aqui eu devia, aqui eu devia. Hum, aqui ele sabe de mim. Ai, morri. O Gragas tá top, tá? Eu fui aqui. Ai, ficou louco, amigão, amigão. É, eu só não queria que vá o arauto, mano. Eu acho que dá pra ir lá, bater de frente. Cara, pior que eu acho que já foi lá, velho. Não foi, não foi, nunca. Se foi, eu sou uma geladeira a quatro portas. Caralho, viado, ele levou o arauto lá pra cima, mano. Tô aqui, tá? Tá? Posso confiar? Tô. Ih, ele foi por cima. Ih, morreu. Ai, já arrombado. Ai. Caralho, viado. Tinha que ter dado meu ult antes nele, eu acho. Não, eu acho que eu trollei. Acho que se eu mato ele insta no Q, procava triunfo, ficava vivo. Mas acho que o mérito foi dele, né? Muita qualidade. Aqui eu cheguei, alemão. Beita, 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 beita. Pode beitar, pode beitar, pode beitar. Cheguei. Eita. Semana, pai. Puta que pariu. Joguei pra cima, tá? Tá bom, tá bom. Ai, morri ainda. Caralho, viado. Eu tô encaixando uma sequência muito ruim aqui, velho, de jogadas. Os caras já tem dois Drake, velho. O que tá acontecendo aqui? Eu sou só eu desse barum com ele ou eu morro. Cara, mas se eu não... Vale a pena eu ir aí? Vale, vale. Eu vou dar mais dano. Ó, eu te ajudo aqui, ó. Pronto. Mas se você ficar pertinho dele, melhor. Porque aí você pega o agro. Cola nele, cola nele. Bem coladinho. Isso. Olha, eu vou chutar o... Caralho. Dei shield pra nós. Meu... É complicado. Tá bom, tá bom. Cara, tá bom. Não, não tá bom, velho. Ó, o cara tá ali do lado pra roubar o bar, hein? O AD Carry tá ali batendo, batendo. É foda, mano. Ao invés de esperar um pouquinho, né, cara? É onde falta a comunicação, tá ligado? E o pior é que a culpa sempre é do Jungle nisso. Mano, eu tava, tipo, me concentrando. Mano, vou chutar o Gragas. Aí faz o baro e o cara batendo, batendo. Ó, o Zed aqui. Cadê o Zed? Cadê o Zedão? Esse joga. Pimpãozão. Você tava mó bem no game, velho. Tava 8 barra 0. Decadência. Olha aí, irmão. Vou grudar em você, mano. Na moral. MF ali. A Morgana. Faltou, hein? Ó. Pera lá. Uai. They shoot. Meu Deus, só o cara... Tá louco, cara? Parece um E-carim com E ativado, essa... Nunca perdi um baro. Não, né? Não. Ó, o Gragas já tá ali em cima, já. Tá onde? Aqui? É. Ah, é, que fodeu, pô. Cara, matei o Gragas. Nunca perco. Que isso que eu fiz com o Gragas aqui? Cara, nunca joga aqui, ó. Tipo... O bagulho. Pega e vai no outro, ó. Que ele vai querer dar... Vai querer dar o shield no amigo dele. Eu falo, ah, então vem tu. A gente troca a super. Preciso ir pra base. Foda-se. Lá é ele. Lá é ele, meu Deus. Caralho. Não tá valendo nada esse jogo, hein? Não tô. Lá e cá. GG jogão. Lá e cá. Beado, bateu o meu fuso horário aqui. Bateu? Bateu. O Brucer joga. O Brucer joga. Quase deu. Quase deu. Mano, alemão. Muito obrigado pelos duos. Porra, pelo amor de Deus. Foi da hora, hein? Gastão onda, cara. Foi da hora. E é isso aí, mano.